Falou em Oscar de Melhor Atriz, falou em Frances McDormand. Ela chega ao terceiro prêmio da categoria. As duas anteriores foram por Fargo e três anúncios para um crime. E agora ela conquista novamente por Nomadland. Com esse resultado, a Frances McDormand se aproxima da Katherine Hepburn, a grande recordista com quatro Oscars da categoria. Agora tem um detalhe, a Katherine Hepburn concorreu 12 vezes para conseguir ganhar esses quatro. A Frances McDormand disputou três vezes e até agora tem 100% de aproveitamento. E ela ainda pode alcançar uma marca histórica. Ela pode ser a primeira mulher a vencer o Oscar de Melhor Atriz e no mesmo ano levar como produtora Melhor Filme. Tudo isso dá uma dimensão exata do respeito e adoração da indústria do cinema, da academia em relação a Frances McDormand. Ela pode não ter a mídia e nem o apelo popular da Meryl Streep. Porém, é só você ver a lista de grandes diretores que trabalharam com ela. Aí você tem Cameron Crowe, os irmãos Cohen, Wes Anderson e agora a Cole Zal. E como esses caras conseguem arranjar grandes papéis e ela consegue render de forma impressionante. A vitória em Nomadland também se mostra um acerto, por mostrar uma escolha mais ousada diante do que costumamos ver premiadas nas categorias de atuação. A Frances adota um trabalho mais contido, introspectivo e intimista, de uma personagem calada e reflexiva, mas não menos emocionante. Fazendo aqui uma hipotética lista das últimas 10 ganhadoras do Oscar de Melhor Atriz, eu acho que a Frances McDormand pode estar ali na metade superior dessa lista. Na frente, por exemplo, da Renée Zell-Elger, Olivia Colman, Jennifer Lawrence, Julianne Moore, mais atrás dela mesma pelo desempenho em Três Anúncios para um Crime e também da Cate Blanchett e Blue Jasmine. Está chegando perto do fim, então não sai daí, que daqui a pouco tem mais Oscar aqui no canal do Cine7 no YouTube. Aplausos 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 Aplausos